Subentemente você é menos legal do que Smash, não é tão subentemente assim, porque tipo, eu tô online com Kiddens. Só que o jogo já me joga no fogo, né? Morre, morre. Chega tomando dano. Eu achei eu tomando muito dano. É assim que tem que começar mesmo, né? Uuuuh, older! Não, má ideia. Era pra ser um orc flecha. Só que eu me toquei que tipo, eu peguei um item errado. Ahhhh, peguei você. Pô, sabe? Deixa eu agora pensar como é que eu chego do outro lado. Muito, muito bom. Eu nem vi aquele bicho tava chegando. Ok, sem pressa agora, eu posso chegar ali. Aquele bicho vai me explodir, né? No momento que eu tocar nisso, eu vou explodir. Deixa eu vir pra... Onde eu tô, sério? Por aqui. Aaaaaah! Boa! Cai mesmo! Vai! Trouxa! Tá, eu tô vendo o mapa inteiro daqui. Ainda não sei como chama esse bicho. Qual foi a parte que eu perdi? Tem um buraco ali. Não tem... Tá, é daqui. Eu venho daqui pra lá. Tá, por baixo aqui. Eu tenho que entrar aqui. Onde tem Shake Sony? Shake Sony. Onde tem o Shake Sony? Vou empurrar aqui e aqui. Ali! Tá certo. Eu preciso fazer isso mesmo. Preciso empurrar da cachoeira. Eu gosto dessas coisas. Tá, esse ali é o último, por causa. A minha ring... A minha ring acabou? Não. O que que... Ah, é a tocha. O que que ela tá acabando? Eu não lembrava o que que é que eu tinha pra... Pra refletir as coisas que eu tava fazendo. Nem precisa ter subido. Oh, shit! Nem eu consigo passar por isso. Eu claramente não deveria estar aqui. Ei! Nossa! Tá, então... Ok. Toda a... Como é que é? Toda a jornada que eu tive pra chegar ali em cima foi inútil. Eu... Simplesmente não precisava de... Rapaz, você me sentiu. Burro! Tá, o que que você tem de sabedoria pra mim, bruxa? Vai tomar no seu. Ah, vai pqp, viu? Muito obrigada... Tá com uma bruxa que não... Não posso ter a visão, hein? Se é bruxa, por quê, então? Ah, link... Ah, aqui, ó. Entrada pra alguma coisa. Ai, que porra é essa? Não tem nada que me faça poder nadar? Vai ser bem útil na situação... Ah, tá. Eu tenho reflect. Uma pessoa forte. Mais uma, no caso. Paran, paran. Eu caí? Quando eu caí? Eu não vi eu caí. Quando eu caí? Eu sempre tento usar B pra sair do... Esse negócio. Eu sempre lembro que tipo, não é B. Eu sempre assolo a bomba pra algum lugar esquisito. Nossa. Ganhei bombas. Eu me sento tudo de briado. É uma fraude. A pedra pra água. Talvez... Ah, pera. Talvez eu posso fazer o cane na água. Vê se consigo. Tá pra fazer isso? Ah, eu perco o cane quando eu faço cane. Pera, mas tinha uma que era só... Que era só um de distância. Aqui. Esse. Ok. Deu boa. De empurrar a pedra, eu pensei nisso. Foi boa. Não era a minha solução, mas me ajudou a entender qual que era a solução. Então, valeu. Bem, groto. Essa deve ser uma nova dungeon. Mais uma dungeon, finalmente. Eu acho que não tava tão de boas quanto tava antes. Ah! Meu Deus! O quê? Vem, pega eu. Mano, tô batendo. Nem em quem que tô batendo. Onde você veio, velho? Onde as pessoas vieram? Tem como. Tem como. Todo mundo é o meu cachorro, aliás. Tô latindo sem parar aqui. Tá batendo. Por que todo mundo me congelado nessa dungeon? Tão pro inferno. Quem é você? Dois bichos. Estão matados. Estão matados. Estão matados. O que é isso? Tort of wisdom. Tort of wisdom. Tort of wisdom. E aí, chegamos aqui em cima. Graças ao céu. Ah, porque aquilo lá era... Tudo congelado! Uma tocha, pelo amor de Deus. Uma tocha minha, por caridade. Ah, eu tenho um de vida. Por que você passa por... Ah, eu vou morrer. Ah, isso era gelo normal. Vida. Ok, eu tenho uma vida e meia. Por um. Eu matei com o Disfire. Ah, véi. Mais monstros? Ok. Esse monstro é meio não convencional. Ok, ele morreu. Na base do... Suicídio. Mas ele morreu. Estão prontos para morrer? O que é que nós temos aqui embaixo? É o Piplup. Piplup tem ativo. É o Penguin Zone da Morte. Parece que você gostou da última vez. Sim. Mas isso não veio ao caso. É isso, mas é o Second Champion. Oboi. Ah, o boé. Existido. Ah, não. Ah, não. Pisto no boé. Eu vou apanhar. Ah, eu vou apanhar. O que é que eu tinha? Ai. Ai. Nossa, eu tomando muito dano grátis. Assim, dano grátis é maior. Não. 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 Foi. Eu preciso mais uma batida. Mas ele pra mim vai ter o modo... Eu estou um super vilão louco. Ou, eu vou morrer. Errei pra onde ele foi. Paraná, paraná, paraná. Paraná. Uou, certinho. Ele ainda tem a 2,3 e meia. Cara, não tem uma segunda fase. Acho que ele tinha uma segunda fase. Dois bosses. Ha, ha. Gerudo village. Ah, gerudo village. Eu posso entrar, né? Eu achei que o stun é aqui. Eu nem sabia. Oi, eu posso entrar? Ah, tá. Eu sou a Zelda. Certo. Eu posso entrar. Eu tenho o village expulso sem problema nenhum. Pra cima, então. É. Aqui, com certeza. Nós vamos pra cima do dungeon. Então, elas vão ser 2 dungeons hoje. Vai de cima, covarde. 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 E aí, eu ganhei uma pá. Cavando. Nossa, eu passei pelo negócio e entrei. Pera, agora eu volto lá pro PQP. Porque, não sei se vocês sabem, mas, tipo... Toda vez que... Você diz que eu ia sair de uma sala que tem gnomos ninjas. E coloca o subscrito e eu volto no lugar. Ainda bem, porque vocês não conseguiriam sair daquela sala. Mas, tipo... Onde é que eu ia, traveler? Ah, eu acertei. Espera, o que? Onde é que eu ia sair de um monte? Mas, onde veio isso? Isso foi muito nada. Tudo bem, eu não sou contra. Ok, agora eu posso dar aqueles. Ah, abaixa o ponte aí, tio. Ah. Ah, tá. Filha da mãe. Tudo bem. Ah, não. Eu nem tinha isso. Ok, hora da nova dungeon. Uh! Eu vou morrer, se eu for isso aí. Item na loja. Legal, tem outra heart piece que eu... Não posso entrar, porque eu, tipo, tenho zero em vez de 75. Ok. Hora de mais um gauntlet, bicho. Ah, pra ser da chave. Nossa, porra. Sim, cara. Eu tô começando o meu... Eu vou começar o meu hospital de dança. Assim que eu comprar uma câmera, eu vou fazer um... Um movimento de dança ao vivo. Ô, cacetes. Morre, 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 morre. Não, não! Mas só fizer o número de dança que eu vivo. Eu... Eu não sei quem acredita. Eu tô brincando. Eu não sei dançar. Pelo amor de Deus, não me força a dançar. Agora sim. Legal, tipo, vocês não podem ver. Tipo, eu tô dançando pra música do jogo o tempo todo. Graças a Deus, vocês não podem ver. Porque seria bem ridículo. Mas eu tô... Vamos lá, então. Já que vocês estão aqui, bora derrotar. Mais uma dança. Só preciso de mais 50 ouro. Mas eu não preciso de 50 ouro quando eu posso... Explodir essa porra. Aqui, eu preciso de mais ouro sim. Bomba! Super ajudando se tá funcionando esse jogo. Não para. Meu Deus, uma guitarra. 4 stronger to the look. Aham, canon. É óbvio que ele não foi no boss. Uma guitarra. Lançamos contra o poder Rock'n'Roll. Qual que é a piada? Oh, meu Deus. Ah, é o primeiro boss Link to the Past. Masked Armos Knight. É o primeiro boss Link to the Past. Vou morrer. Nossa. Ah, eles vão me esvagando nas paredes. Tá, isso faz sentido. Tá, eu não posso tacar. Ai, cacete. Eu não posso... Tá, eu acho que pode ser uma boa ideia eu desequipar essa droga de espadinha. Porque ela não me deixa mexer. Eu quero. Tipo, nesse boss é meio que importante. Ó, eu vou tomar dano. Porque eu não tenho como mexer daqui. Ok, eu vou pegar então... Essa. Por mais que tipo, eu não saiba lidar tão bem com... Quando eu não tenho a minha espadinha favorita. Eu não tomo dano. Vai, bombichu. Vai, bom... Para de sair. Sai da frente. Ok, agora... Vai começar o bichão. Ok, para o bichão eu acho que eu posso trocar a arma. Eu posso ficar mais de um minuto no hot cool. Ele tá se aproveitando disso. É, tá, não tinha. Não tem um zendo aqui! Uau! Uau! Ok, mas espera o hot cool. Nossa, eu tava muito tipo, vou morrer. Tipo, depois do boss, por causa do hot cool. De alguma forma eu não errei o bichão, eu não morri. Caralho. 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 Caralho.